E aí, humanidade youtuber, é aqui em Fall of the Day, não sejam bem-vindos aqui no meu canal, o primeiro vídeo do ano. Primeiro, dia 1 do 1 de 2014, desejo a todos vocês um feliz ano novo, não sei se eu posso desejar, se a virada já foi, etc. Mas eu ainda desejo a vocês um belo 2014, que todos os seus desejos se realizem. Oh my God, que frase Disney World. E bom, como prometido, eu havia prometido a vocês no Twitter que eu iria fazer perguntas e respostas. Então eu pedi pra vocês me mandarem uma pergunta no Twitter que eu iria responder lá nesse vídeo. Não sei quanto tempo vai ficar de vídeo, então não sei a gameplay que vocês estão assistindo de fundo. Beleza, provavelmente é de COD, um Kingstrike da vida. Mas vamos lá, vamos aqui a primeira pergunta. Deixa eu abrir aqui meus favoritos. A pergunta é do arroba joao-0. Não sei se eu não sei. Novidades para o canal em 2014? Sim, eu trai muitas novidades como séries. Eu não estou curtindo muito COD, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Vou continuar com a série Guia do King. Mas eu vou começar outros jogos. Pretendo começar uma série de BF. Continuar de Dead Rising. Começar outros jogos, porque os lançamentos de 2014 estão incríveis. Incríveis mesmo, então... Vai sim ter novidades. Que isso já vem para a próxima pergunta do arroba Onix Gameplay. Daniels, por que não faz vídeo de guitarra? Dica, faça reviews de jogos e produtos. Mano, eu realmente pretendo fazer vídeo com guitarra. Eu comprei uma pedaleira muito top. E eu já tenho um microfone. Eu só preciso comprar um pop filter para o microfone para ficar mais top ainda. E eu vou tentar gravar. Eu tocando guitarra e, sei lá, tentar montar uma música instrumental de fundo. E colocar para vocês de fundo. E, sei lá, talvez eu até faça a ability para download para vocês a música inteira. Não sei. E a próxima pergunta é da Arlequina Asexi. A pergunta da Lari, obviamente. Como que você consegue jogar FPS o dia todo e não cansar? Hashtag AskTheDaniels. Code cansa. Eu não sei. É porque eu sou um tryhard filha da puta mesmo. Eu fico atrás de Gameplay toda hora. Mas eu já cansei de Code, para falar a verdade. Fiquei um ano e meio, dois anos jogando só Code. Só Code sem jogar outros jogos. E já enjoou para mim, na minha opinião. Estou jogando muito menos do que eu estava jogando. Final e começo do ano passado. A próxima pergunta é do ArrobaJVBlack. Pretende fazer séries que terminou? Refazer séries que terminou? Abraços. Onde vai passar o ano novo? Onde vai passar o ano novo? Bom, eu passei em São Paulo com a minha família. E é isso. A próxima pergunta é do ArrobaMDK UnderlineNado. Com dois As. Por que o nome de Denos SK? Por que Denos já tinha? E eu coloquei SK. Eu não sabia. Eu não sou do SK. Beleza. Eu não sou do SK. Não tenho nada relacionado com SK. Apoio o Archangel e tudo mais. Conheço algumas pessoas do SK. E não pessoalmente. Em geral e etc. E por que do SK já entra? Porque eu estava andando skate na época. E SK8 ia ficar muito escroto. Então eu só tirei o 8. Simplesmente assim. A próxima pergunta é do ArrobaLucasFrizanin. Ou Lucas Quirino. Como está o nome dele no Twitter. Sempre jogou o Code bem? Sempre jogou o Code bem? Se não, como evoluiu esse nível que se está atualmente de rei do King's Strike? Eu nunca comecei a jogar no Code bem. Eu era um bosta no B1 Online. Eu só peguei o final do B1 Online. Eu acho que eu estou no nível 30, 40 lá. E eu estava na época dele. Tipo, do final dele. Dos dois últimos meses. E eu fiquei jogando. E eu comprei o Modern Warfare 3. E eu acho que eu peguei o meu primeiro mob em julho. Junho? Abril? Mais ou menos assim. Eu comecei a jogar ele em janeiro. Então eu acho que foi a falta do que fazer. Que me fez ficar bom no Code. Para falar a verdade. Porque só é bom no Code que não faz mais nada da vida. E eu admito. Tipo, você sai. Você tem uma vida social foda. Tá ligado? Você estuda pra caralho. Muito dificilmente você vai jogar com muita frequência. Então você não vai se dedicar com tanta frequência. A galera do competitivo. Eu tenho até como amigo, mas ele. Ele ficou jogando competitivo pra caralho. E começou a ir mal na escola. Ele tem que parar de jogar pra poder estudar. Entendeu? Era falta do que fazer. Que me fez ficar jogar bem. E a próxima pergunta também é dele. Acha que ficar jogando muito BF vai te atrapalhar no Code? Acho que vai. Vai porque recall essas coisas é muito diferente. Code é mais fácil do que BF. Porque é arcade. E eu tô mais acostumado com o jogo arcade. Então pra mim isso torna mais fácil. Mas eu acho que vai atrapalhar um pouco com o futuro. No futuro, quer dizer. A próxima pergunta é do... Arroba P. Rogério. Tem vontade de entrar no competitivo? Já tive. Ainda tem um pouco. Mas eu enjoei de COD em si. Então não sei se eu vou entrar. A próxima pergunta é do... Arroba JV Black novamente. Joga COD desde quando? E por que começou? Rue, rue, rue. 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 Eu jogo desde o MW2. Eu jogava só split screen na casa dos meus amigos. Fazendo missãozinha. Jogando Special Ops. Nunca toquei no multiplayer. Aí eu toquei no multiplayer. Primeira vez foi na casa do meu primo no BA1. Curti. Eu era um bosta. Meu cadera 0.80. Tipo do Hunter. No Ghosts. Aí eu comprei o MW3 por conta própria. E... Me dediquei a ele. Como eu falei. Foi falta do que fazer. Eu comecei a jogar bem ele. Vivo de um vídeo no YouTube. Pegar umas dicas, etc. E tem um spam de perguntas aqui do... Arroba Torres BR. Qual o seu PC? O meu PC é um Samsung i7. É um notebook, beleza? É um notebook da Samsung. É um Intel Core i7. Tem uma placa para notebook da Nvidia. É um leitor de Blu-ray. E aí acho que tem 8GB de RAM, se eu não me engano. É, tem 8GB de RAM. É um PC bom, assim. Só que ele esquenta muito, mas tipo, muito, muito mesmo. Eu tô com um cooler de notebook aqui que não serve pra quase nada. Quase. Quase nada. É... O meu PC ele renderiza bem. Quando ele tá frio, se ele tá quente, demora tipo triplo do... Triplo não. Quádruplo do tempo. Mais ou menos. É um notebook, assim, bom. Muito superior a qualquer... Os notebooks em geral, mas eu ainda quero um PC de mesa. Pergunta... A próxima pergunta do Torres foi... Não pretende entrar no competitivo? Já respondi anteriormente. E... Outra pergunta do Torres foi... Quais canais você mais assiste hoje em dia? Nenhum. Eu não tô vendo, tipo, canal frequente. Eu não tô acompanhando nenhum, nenhum canal no YouTube. Eu só vejo quando... O título é interessante. Quando eu tô atrás de ver se eu compro um jogo ou não. Aí eu geralmente vejo os vídeos do Edu, que ele tá fazendo bastante vídeos da NextGen. Da atual, agora, né? É... Zangado. Eu tô vendo uns vídeos que me interessam. Funk, de vez em quando. É, basicamente, os gringos eu parei de acompanhar também. Canal de COD. Raramente. É... E a próxima pergunta foi do... Do arroba... É... É a última pergunta também. É a do arroba... Romeiro Caio. Vocês consideram o melhor player de Open Lobby do Brasil no Xbox? Entre... Entre parênteses. Eu considero. Ele dizendo que me considera. Cara... No YouTube... Eu vou ser sincero. Pode... Pode vir até a gente me xingar nos comentários. Mas... No YouTube, eu sou um dos youtubers que mais tá postando gameplay de Ghosts. Gameplays consideravelmente foda pro Open Lobby. E... Cara... Eu não me considero melhor jogador de Open Lobby do Brasil, porque tem muita gente que joga bem e que simplesmente não tem canal, não quer postar, etc, por motivo de não sei. Mas... Eu... Eu me considero um dos. Eu posso tá... Naqueles... De YouTube, pelo menos. Eu não sei nada de Open Lobby... Dos clãzinhos de Open Lobby que tem por aí que só sabem jogar em party. Fechada de Spawn Trap e Ballista que veste. Mas... De jogador assim que posta as gameplays no YouTube, eu me considero um dos melhores. Junto com... Muita galera que tá no OP. Que eu tenho... Tipo... O IMC Brian, ele é o... Pra mim, na minha opinião, ele é o melhor jogador de PC do Brasil. Tem o Fast Locks também, que no BO2 ele era muito mito. Eu não era muito fã de gameplays de assalto, mas as gameplays de assalto dele, na minha opinião, Eram os melhores. Eu sou fã de gameplay não-little, pra quem não conhece, que é só na arma. Mas é isso aí. Respondendo a pergunta, me considero um dos. Junto com vários amigos meus. Que fazem vídeo pro YouTube, obviamente. Porque é o único jeito de julgar algum jogador de Open Lobby. Beleza. Não competitivo. Porque tem muita gente que confunde. Quando a pessoa fala, qual o melhor jogador? Eu tenho que frisar. O melhor jogador de Open Lobby é esse o melhor jogador de competitivo na minha opinião. É esse, apesar de eu não conhecer muito bem o competitivo. Que é muita coisa que muitas pessoas andam me perguntando sobre competitivo e etc. Ah, talvez eu também possa fazer um vídeo desse no futuro, falando sobre competitivo na minha opinião. Na real, eu já fiz. É, eu já fiz. Vai estar na descrição a minha opinião sobre competitivo no vídeo. Beleza. Eu vou ficando por aqui. Se você não conhece o canal, se inscreva. Eu prometo trazer novidades pra vocês nesse grande 2014 aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpem se eu pareci um pouco desanimado. Porque é 7 horas da manhã do dia 1 e eu tô gravando esse vídeo. Porque eu não ia... Eu queria gravar ele antes de dar 2014. Só que eu ia postar ele dia 1 de qualquer forma. Então, eu não ia ter passado por 2014. Ah, não sei explicar. Não é coisa minha. Eu não queria ter postado um vídeo. É que nem se gravar um vídeo comemorando 20 mil inscritos antes de você chegar aos 20 mil inscritos. Pra postar depois que você chegar aos 20 mil inscritos. Pra mim, não tem cabimento. Então, eu vou fazer um vídeo de ano novo passando a porra do ano. É isso aí. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, como eu já falei. Se inscreva no canal, caso você não conheça. Deixe seu like, seu favorito. Eu já tinha feito uma série de Daniel's Respond um tempo atrás. Então, eu tô pretendendo fazer a segunda ou terceira edição do Daniel's Respond. Posso vir a ser uma... Uns vídeos semanais, mensais, quinzenais. Tanto faz. Deixem... Oh, caralho. Fiz uma puta rima agora. Deixem aí nos comentários se vocês querem ver mais vídeos desse estilo. Feliz 2014 a todos vocês, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. E fui!